Está internado em estado grave um bebê que se enforcou acidentalmente dentro de uma creche na Grande Porto Alegre. Pedro Henrique Brum, de um ano e três meses, está internado em um hospital de Canoas, na região metropolitana. Segundo a polícia, o bebê se enforcou na alça de uma lancheira que estava pendurada dentro da sala de aula. A diretora da creche, que é particular, confirmou que apenas uma professora era responsável por 14 crianças quando aconteceu o acidente nesta quarta-feira. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar a esclarecer o caso.